Fado, from Lisbon to New York, subiu ao palco do Carnegie Hall no passado dia 24 de janeiro. Celeste Rodrigo, Jorge Fernando, Fábio Rebordão e Filipe Cardoso deram voz a fados tradicionais e modernos, acompanhados pela guitarra portuguesa de José Manuel Neto e pela viola baixo de Gustavo Ruriz. Vamos tentar mostrar aqui o fio de história do fado, trazendo aqueles compositores geniais do século passado, inclusive o princípio do século passado, até o fado mais moderno dos quais eu sou um compositor, como outros em Portugal. E penso que essa viagem pela história do fado, na existência só mudança que não muda, este espetáculo também poderá mostrar a quem estiver mais atento que o próprio fado é uma arte viva. Além de mostrar a história do fado, este espetáculo pretendia criar o ambiente de uma casa de fados, transportando a audiência para um bairro típico de Lisboa. Mostrar realmente como é que se passa em Lisboa, quer dizer, o que nós fazemos em Lisboa. Conseguir transmitir o que nós sentimos dentro de uma casa de fados, em contato com o público. Com uma carreira de 66 anos, Celeste Rodrigues partilhou o palco com fadistas mais novos, o que vê como o ciclo natural da vida. Houve novas gerações de fados, quer dizer, nós todos começámos jovens, não é? Não é agora que há uma geração jovem de fados. Todos começámos jovens, vamos envelhecendo bem em outros. Partilha que é também apreciada pelos nomes mais recentes do fado, que consideram que podem aprender com quem se entregou ao fado há mais anos. Eu acho que isto é tudo uma continuidade, porque no fundo é lá que nós vamos beber tudo. Nos primórdios do fado as pessoas começam a evoluir e com o passar dos anos começam-se a vestir outras roupagens com outros ambientes, mas a essência é sempre a mesma. E esta junção é sempre muito, como é que eu ia dizer, é enriquecedora, porque aprende-se e depois temos sempre qualquer coisa para ensinar mais tarde. Só assim é que existe evolução. Os mais novos aprenderem com os mais velhos, com as pessoas que tiveram e que têm uma história para deixar. E nós, agarrando nessa história, construímos a nossa própria história, dando também possibilidade, depois de gerações diferentes das nossas, ou seja, pessoas mais novas, deixarmos também história para eles. Na viola baixo esteve Gustavo Roriz, brasileiro de nacionalidade, mas que se apaixonou pelo fado assim que foi viver para Portugal. Eu emigrei em 2004 para Lisboa e comecei a ter amigos ligados ao fado e que me chamaram, foram me chamando para tocar. E amigos, sobretudo o Iambi, que também me deu uma grande ajuda, sempre foi precisar de substituí-lo em alguns trabalhos, assim como o Diogo Clemente também. Foram pessoas que me inseriram no fado, mas eu gostei do bichinho, gosto muito de frequentar as casas de fado. Eu vivo em Santa Polónia, estou ali ao pé de Alfama, então fui fisgado pelo bichinho. O concerto no Carnegie Hall aconteceu dois meses depois do fado ter sido considerado património imaterial da humanidade. Jorge Fernando, fadista e compositor, considera que é uma forma dos portugueses terem mais consciência do seu valor. Eu penso que foi uma grande conquista. Estamos todos de parabéns, os portugueses, os fadistas e os que não gostam até de fado, porque penso que consagrar o fado como uma música que passa a pertencer imaterialmente à humanidade é um privilégio que não está acessível a todo tipo de música e que faz sobretudo com que nós portugueses passemos um bocado aquela fase de continuar a deixar de gostar do que é nosso. Fernando Pessoa percebe isso muito bem e escreveu. Nós os portugueses temos essa coisa de não gostar do que é feito por nós. Penso que está a haver uma abertura e digamos que um retomar de consciência dos portugueses em relação ao seu valor, àquilo que possuem, ao país maravilhoso que têm, à cultura que têm e, sei lá, desde Seramago, quando conquista o Prémio Nobel, que me parece que todos nós começamos a pensar que afinal também somos seres deste planeta e com a nossa arte. O concerto foi produzido pela MD Fado, empresa que surgiu em 2010, com o objetivo de divulgar o fado nos Estados Unidos. Isto surgiu através do meu conhecimento com o Jorge. Eu comecei a tocar fado com 13 anos e com 17 anos fui para Lisboa e apresentei-me ao Jorge e começamos uma amizade muito profunda. E há dois anos atrás comecei a minha empresa para trazer para cá, para a América, o lindo que é o fado em Portugal, como existe nas casas de fado. E a ideia é mesmo essa, trazer Portugal ao mundo através do fado. O segundo espetáculo produzido pela MD Fado acabou por ser um investimento do produtor Michael da Silva. Michael corre atrás do sonho de mostrar ao mundo o que acontece nas casas de fado de Lisboa. Completamente. Isto tem sido um investimento totalmente meu em termos de obter patrocinadores e isso tem sido muito difícil. Aliás, não consegui nenhum. Então o investimento é totalmente meu e tem sido difícil, mas tudo se consegue, não é? O concerto não esgotou, mas a meia-sala conseguida rendeu-se ao fado. É maravilhoso. Além de tudo que eu ouvi-me em termos de performance nos Estados Unidos e a sua harmonia se juntou-se tão mágica que a noite só foi por, foi por muito rápido. Se tudo bem, não é bom. Foi por muito rápido. Mas foi maravilhoso. Eu gostei cada minuto do show, totalmente. A curiosidade e o nome da sala levaram uma audiência americana ao fado, que se deixou apaixonar numa noite única e memorável. Eu gostei. Foi uma das melhores novas novas musicais que eu tive. E certamente, uma das melhores novas musicais. Eu vim ao Carnegie Hall muitas vezes. É uma das melhores experiências que eu tive aqui. Realmente. A comunidade portuguesa também esteve presente no evento e a fadista Corina mostrou-se emocionada ao ver os seus colegas no Carnegie Hall. Olha, adorei. Adorei porque, além de gostar muito de os ouvir cantar, são pessoas com quem eu trabalhei. Todos que lá estão. Trabalhei já com eles. O Jojo, que é o Jorge Fernando. A Celeste Rodrigues, com quem aprendi muito. E aquele guitarrista. Eu também com ela ao cobre. Ele é filho de uma grande fadista, infelizmente já falecida, a Julina Maria. A Cónsula-Geral de Portugal em Newark não deixou de congratular os portugueses e referir a importância de eventos como este. É obviamente uma grande emoção, como portuguesa, como Cónsula-Geral. Mas nesta sala, que é uma sala tão importante na cidade de Nova Iorque, é sempre ótimo ver músicos portugueses. Não é a primeira vez que vejo músicos e fadistas nesta sala. E é bom que voltem mais vezes e é bom que obviamente continuem. Nesta noite particularmente interessante as gerações que estiveram presentes. Com a Celeste Rodrigues com quase 89 anos. Faz 89 anos agora em Março. E estas duas vozes mais recentes, como são a Filipa e a Fábia. E o Jorge Fernando, que é já um nome consagrado, mas também de uma outra geração. Portanto é sempre ótimo poder ter, numa cidade como Nova Iorque, onde tudo acontece, o fado a estar presente e estar presente com esta grande qualidade que foi o que esta noite nos trouxe. O concerto no Carnegie Hall veio acrescentar história ao fado. Um palco por onde já passaram fadistas como Amália Rodrigues, Ana Moura e Marisa e onde se espera poder continuar a ouvir cantar o fado. Obrigado, Amália. Obrigado, Amália. Obrigada, Álhousa L